MÚSICA E aí pai Olha no toro ali Ele começou a jogar as pontas no chão E jogar a terra pra cima Alegria porque choveu E com vontade de brigar Deu vontade de brigar Com a alegria que choveu Terra molhada E tá na terra cheirosa E quer brincar E ele é brigador né se turo É brigador Já botou um bocado de boi aí Pra correr